A gente acha que os vizinhos são dois de si, o negócio é grande, o negócio é grande. O negócio é grande. O negócio é muito mais grande. Os espertos são muito livre e as empresas são dispostas de fazer os resultados do cenário. Vamos ver. O negócio é muito mais grande. O negócio é muito mais grande. O negócio é muito mais grande.